Derrubei 1, derrubei 2, capa, derrubei 3 Salve, salve rapaziada, firmeza total aqui, quem tá falando é o Freita, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, eu tô aqui numa ranqueadinha solo contra a duo, mano, aquela ranqueadinha light, né, pra matar algumas duas, fazer umas aniquilações aí E mano, minha calma aqui vai ser a casa do Mateus, eu vou tá caindo aqui na casa do Mateus, beleza? E mano, vocês não sabem por que a casa do Mateus, né, eu vou tá explicando pra vocês Mapa Purgatório, existe, é, tem uma comunidade de alguns garotos aí que moram aqui no Mapa Purgatório E eles são todos amigos, entendeu? São ingleses, eles são ingleses E o nome de um é João, o outro é Joaquim, e o outro é Alessandro E tem uma menina chamada Valéria e a outra... Lourdes Aí também tem o Mateus, entendeu? Aí tipo, eles estavam lá em Brasília brincando, é, brincando lá em Brasília e tal, se divertindo na quadra lá no meio de Brasília, entendeu? Aí eles falaram, ô, vamos fazer alguma coisa nesse fim de semana? Aí todo mundo falou, vamos, vamos, o quê? Dá uma ideia Aí falou, joga bola? Não, joga bola não Vamos pra praia? Ah, pra praia pode ser Só que eu queria uma coisa mais casual, entendeu? Só pra gente se reunir e ficar brincando um pouco, se divertindo Aí eles falaram, beleza, vamos fazer o seguinte, então Vamos na casa do Mateus, que é mais afastado E tem uma praia ao redor dela, entendeu? Aí tipo, eles falaram, onde que fica a casa do Mateus? Ali no canto do mapa, que é onde eu tô, né? Vocês podem ver que é cercado de mar E tipo, por que que é matthouse? Porque é a casa do Mateus, pô Matthouse, entendeu? É, aí eles falaram, vamos lá na matthouse Aí ficou conhecido como Mateus, né? Mano, na boa, velho, a piada foi muito ótima, mano Foi tão boa, foi de tão alto nível Que até meu cachorro que tava do meu lado escutou Ele deu uma risadinha meio latino, assim, tá ligado? Ele, au, au, entendeu? Ele deu uma risadinha, cara Todo mundo vai dar uma risadinha Se você não rir com essa piada, você não vai achar mais nada na vida engraçado Sua vida é muito triste, cara Porque se você não rir com isso, você não sabe o sentido De felicidade, de coisa engraçada, entendeu, cara? São coisas, assim, que não te afetam Não faz você rir Mano, você não é feliz, cara É impossível eu não rir com essa piada Eu vou até virar stand-up, mano Vou abandonar o YouTube e começar a trabalhar de stand-up aí Que eu acho uma coisa muito engraçada, né? Tipo, literalmente engraçada É, o pessoal Eles trabalham no stand-up, cara Eles elaboram umas piadas assim E vão contar pro pessoal E tipo, todo mundo ri, tá ligado? E coisas que eu acho engraçado Por exemplo, o negócio que eu vejo um meme Numa rede social Eu vejo um meme E vou compartilhar com os meus amigos Mano, só eu que acho engraçado, velho Tipo, eu choro de rir, tá ligado? Sozinho, quando eu vejo Aí eu falo Pô, vou mandar pros caras, né? Eles vão achar engraçado também Vai ser da hora Os caras não riem porque não tem graça Tipo, só pra mim é engraçado, cara E eu sinto um vazio tão grande Porque Será que eu fico Eu fico pensando assim Será que eu sou tão Eu tenho um gosto tão ruim, assim Pra piada? Tipo Coisa que só eu acho engraçada, entendeu? Então eu não serviria pra ser stand-up, cara Por exemplo, essa piada, cara Eu achei incrível, mano Vocês vão achar uma bosta Mas Mano, merece o seu like sim, velho Essa piada merece o seu like Então deixa o like nesse vídeo aí, cara Deixa o like no vídeo Não deixa o like ainda Por quê, mano? Que egoísmo Não custa nada Deixa o like aí no vídeo Tô ruchadão aqui, velho Eu já terminei de lutear Tô com o colete 4 Capa 2 3 kit Eu tô meio ruim de lute Porque como vocês podem ver Eu não tô usando paloma, né? Eu abandonei a paloma Abandonei a paloma Opa Ó o cidadão lá Ó o cidadão Ai Que capa Já tomou um capa Já vai bugando o mira Botou o gel Vou pegar a positiva aqui do morro Pra ele não ter minha visão Eu tenho a visão dele Vai ter vantagem de terreno sim Vou rajando daqui Estouro o gelo dele Tá tentando correr Coitadinho Não vai correr Subiu um capa Já subiu um capa Derrubei Agora é só esperar o amigo dele vir salvar Coisa simples, né? Você derruba um Espera o amigo vir salvar Não tem segredo E se não vir salvar Vai morrer Do mesmo jeito Se vir salvar Vai morrer Se não vir salvar Vai morrer Dá tudo no mesmo caminho Entendeu? É um só caminho Eu vou chamar essa partida aqui De Johnny Um só caminho Mano Aparentemente O cara não vai vir salvar É isso mesmo Vai deixar o amigo Ó, tá vindo Já tomou um capa Dá um bugadão de mira nele Porque ele já tava muito danificado Aaaaaaah Aaaaaaah A K A K A K Pelona Meu Deus do céu Caraca Mano Eu tipo Eu não costumo jogar com a K Só que mano Ela tá pelona Olha os capa Aqui Eu tô subindo ela De bipod Será que de coronha 3 É o mesmo efeito É a mesma A mesma diferença A mesma intensidade Eu não sei Opa Eu sou o Lazarento Safado Tá querendo pegar o Luciano Bate de frente Lazarento Eu vou dar um ruchadão em você Você tá sozinho Cadê o seu parceiro Eu tenho que me preocupar Com o parceiro dele Porque como eu tô jogando Solo contra a Duno Pode dar mole Já vi que eu tenho uma granada Ele vai tentar correr Eu não vou deixar correr Ele adiantou um gel O bichinho é esperto Ele é esperto Ele sabe que ele tá contra o Freitas Ele viu Freitas matando Ó, ele sabe que tá contra o Freitas Correu Colocou o gel Pra não correr o risco De tomar aquele carro Pra que ele ia tomar Vou adiantando aqui, ó Esse cara tá aqui, mano Eu tô escutando ele aqui Só não sei onde Que isso? Meu Deus Tem alguma coisa Tem alguma coisa muito sobrenatural Nessa história Esse cara Eu vi ele correndo aqui Eu tenho certeza Vocês podem ver no vídeo Que ele correu Só que não tinha ninguém ali Quando ele tava me atirando Agora tem um cara, mano Da onde esse cara saiu? Você tá lascado, cara Como é que você vai sair daí? Tomou 69 Agora o rusho Puxei MP40 Arrajei muito Vou pelo outro lado Puxei MP40 Arrajei muito Vou e voltei Calma, só espera Escuta Beleza, veio O cara ficou com medo Imagina Ó, tem outro cara lá Meu Deus do céu Da onde tá aparecendo tanta gente? Raja muito Abaixa, levanta Caraca, não consigo matar o cara Não consigo subir um capa Beleza, ele pegou a árvore Já tem um cara jogando granada aqui em mim Deve ser o parceiro desse Porque o parceiro dele deve estar gritando Socorro, socorro Só que eu não vou deixar salvar Porque eu já finalizei Pega o gelzinho Beleza, mano Agora eu tô mais tranquilo Eu tenho um gel Como tem muito cara aparecendo Eu corro muito risco de tomar tiro nas costas Então eu já tenho um gel pra me proteger O que que é isso? Ah, se eu tivesse de 4x Esse cara tava morto, mano Esse cara tava muito morto Dá um bugadão nele A AK tá arrancando muito dano Isso daqui não é uma É um calibre 100 É muito poderoso Toma muito dano Ele pegou a árvore Coitado, ele tá tomando tiro de outro cara O outro tá subindo Vou roubar a kill Roubar a kill Roubar a kill Roubar a kill Porque não atirou daqui Não foi daqui que eu ouvi tiro Só que alguém morreu Só que não foi esse cara ali da árvore, não Tô esperto com ele, hein Ai, ai Que isso, cara Que isso Os caras Já tomou um capa Volta pro gel Volta pra rajar ele Já rajei muito Lixo Lixo Zé Costinha Zé Costinha já foi pro saco O cara já tá tentando correr Já tem aquele capa 24, 23 Mano, o que que tá acontecendo? Calma Deixa eu parar pra fazer uma matemática aqui Eu matei Eu nem sei quantos eu matei, velho Eu tô com 6 kills Só que eu tô matando os caras Que eu penso que é duo de um Que eu já matei Aí os caras deitam E eu não entendo nada Porque os caras tá tudo junto Só que tá deitando E eu tô jogando solo contra a duo Não é solo contra a squad Porque tem um monte de gente Deitando no mesmo lugar Ó, tem um cara vindo aqui, ó Tá aqui na janela Tô escutando, hein Fica esperto Vou botar a mina aqui Opa, tá me rajando Volta já Tenta subir um capa Não consegui Mano, eu não entendi Foi nada, velho O bagulho tá insano aqui Eu só sei que tá insano Vou pegar o fundo da casa Que qualquer coisa É melhor que ele não me escuta, né Eu já sei onde ele tá Então se eu sair da visão dele Eu vou ter vantagem Opa Agora você tá amascado Agora você entrou pra chincha Agora você entrou pra chincha Já tomou um capa Moço Ai, ai, ai Usa a fogueira Deita, 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 deita Eu tô com medo Eu tô com medo Deita, deita Toda cautela é pouca, né Imagina eu tomar um tiro aqui Lá no kit com 20 de vida Eu ia morrer, né, velho Isso acontece direto comigo Quando eu tô jogando solo Mano, olha o que o cara fez Com a minha cabeça, velho Olha o que esse cara fez comigo, mano Meu capacete tava cheio, cara Caraca, o cara me encheu de capa, mano O cara me explodiu de capa Olha, parabéns, viu, velho Você é bem capudo Onde é que tá o pessoal desse mapa aqui? Não tem mais ninguém, não? Tipo, teve aquele evento lá Que tava todo mundo aglomerado no mesmo lugar Gente morrendo que eu nem sabia Hum Avistei o notico Avistei o notico Estou em arruxar em tu, amigo Então será que ele me viu? Vamos ter que tomar um cuidado necessário, né, velho Porque se ele tiver me visto Ele vai me pegar aí na linha reta assim Vai me dar dois capão Então vamos dar um puladinho aqui Ué, ele tá tirando em quem? Olha eu aqui, amigo Olha eu aqui, ó Ai Nossa, mano A cara tá muito roubada, rapaziada Tá muito roubada Olha isso, mano De bipódio Eu não sei nem se Se a coronha 3 acrescentar uma vantagem A mais do que a bipódio, velho Vai ficar absurdo Porque do jeito que tá aqui, mano Eu tô adorando Tô até pensando em começar a usar a K Porque tá bem roubada, velho As kills que eu tô fazendo aqui É só capa, mano Eu vou ruxar naquele cara ali do morro Deixa eu ver se puxa a mira Opa, puxou Eu só não sei se puxou a mira nele Ou se foi no gel, mano Eu acho que é gel, hein Que tava com gel lá Não sei se vocês viram Mas tinha o gel lá, o gel ali Se eu puxar a mira lá Ai, merda Aqui, ó Puxei Nossa, mano 26 de dano muito forte Ele deve tá com uns 30 de vida, cara Eu vou aproveitar pra ruxar agora pela negativa Pra ele não ter minha visão Vamos pelo cover da árvore Aqui, ó Pegar o máximo da negativa do morro Que a mira dele não puxa em mim, entendeu? Mas só que você tem que tomar cuidado Porque senão ele se puxar Vai ser só capa Ó, eu tô escutando a escada Ele tá ruxando Ai, não, não, não Bota gel Cuidado com o capa Mano, quero ver a fogueira Beleza, já foi Nossa Tipo, ele deu uma olhe agora De pegar negativa, hein Ele tava na vantagem de terreno Obviamente, em cima de mim E ele quis ir por baixo Eu entendi, tá? Mas, velho Eu coloquei o gel ali Eu procurei a fogueira E não achei, velho Agora que eu lembrei Que eu usei a fogueira Pra rular o kit lá dentro da casa Tá maluco? Nossa, o cara tava muito turbinado de gel Cara, o problema da paloma De não usar a paloma É que você tem que ficar trocando Tá ligado? Tem que ficar jogando coisa fora Pra pegar coisa do loot E eu tô muito desconfortável Lootando aqui, velho Eu tenho certeza Que vai vir um cara me rajar Na verdade, velho Eu me sinto inseguro Luteando em qualquer lugar Até dentro de um skipinho Dentro de uma guarita Eu não confio nesse jogo Esse jogo é muito traiçoeiro, velho É verdade Mano, eu vou tá buscando a safe aqui Tá aqui do lado Então isso me ajuda bastante, né Só andar um pouquinho E ficar aqui posicionado Opa, tem um cara aqui Calma aí, meu amigão Vem tranquilo Vem tranquilo Fui pra um lado Cortei pro outro Pedalei Botei gel Ele tá de 12 Eu vou pegar uma distância Ó, estratégia, rapaziada Vou pegar uma distância dele Que ele não vai me Machucar muito, ó Rapaziada É coisa simples, tá ligado? Tipo, de ranqueada Você tá rushando num cara Ranqueada, campeonato Casual, seja o que for, velho Você tá rushando num cara Você Primeiramente Você tem que saber A arma que ele tá, velho Porque você vai criar A vantagem em cima do rush Se ele tiver de 12 Você pega a distância De MP40 Se ele tiver de MP40 Você pega a aproximação De 12, entendeu? Ai, meu Deus do céu Ai, morri Ai, morri Não, velho Não, 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 não Negativo, negativo Ninguém me atira Pelo amor de Deus Ninguém me atira, velho Ninguém me atira Pelo amor de Deus Segura na mão de Deus e vai Ninguém vai me machucar Ninguém vai me machucar Que medo, cara Caraca, eu tô arrepiado Velho, sempre Sempre que eu tô correndo do gás Assim, tem alguém me marcando Eu acho incrível Ainda mais porque eu tava Trocando tiro com o cara ali Então a probabilidade Era muito grande Mas estamos vivos aqui Estamos vivos e fortes Tamo aí com 10 kills, velho Isso é muito bom A partida tá muito bem encaminhada Agora a gente só precisa administrar O resto da partida Dropzinho, dropzinho Me deu um K3 Me deu um K3 Pô, WM Ah, não Eu vou jogar DWM Eu jogo ou não jogo? Eu vou jogar DWM Eu vou muito jogar DWM Vai dar merda, vai Eu coloquei a DWM Tirei MP40 Vou tomar ruxadão de uma duo E vou morrer Eu tenho certeza, cara Anota aí o que eu tô falando, mano Mas vamos se manter aqui No campo aberto Bem posicionado Que a gente se previne, né De tomar ruxa Tem um cara ali, ó Cadê? Aqui 150 Puxou a K Por essa você não esperava, meu parceiro Por essa você não esperava Eu tenho certeza, mano Tá maluco? Eu jogo muito de DWM Eu sou um sniper americano Respeita Eu tenho que respeitar Em quem que ele tava atirando? Eu não faço ideia em quem ele tava atirando, tá? Isso é um pouco preocupante Porque eu não sei aonde o pessoal tá Opa! Tá vindo lá do gás Vou matar na W Eu sou muito AWM-ero Calma aí Não, você não vai salvar, não Calma aí Finaliza, 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 finaliza Beleza, o maluco entrou no gás Ele vai dar kill pro gás Eu não acredito que esse cara vai dar kill pro gás Quebra o gel, quebra o gel Beleza, raja muito Ele tá muito, tomando muito dano Beleza Ah, não! Mano, o importante é que a gente ganhou a partida Com direito a finalzinho de AWM, velho Se vocês querem um vídeo jogando de AWM Comenta aqui embaixo, velho E espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Comentar aqui o que você achou Se inscreva no canal caso você for novo Vídeo no máximo até dois dias aí Tamo junto, é nóis Diamante 1 aí, ó 34 pontos, 12 kills solo contra duo, velho Partidinha épica Tamo junto, é nóis Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal